Mais um que se iludiu com o crime, com a fama Mal falado pelos bicos desde os tempos de infância Na mente as lembranças vêm repentinamente Através de um som pesado, tua atitude consciente Podem falar o que quiser, não muda minha concepção Pois eu sei que cê ainda tinha amor no coração E não foi falta de conselho, só que cê não escutava Quantas madrugadas, louco, nós sentado na calçada Bolando com as ideias, os 16 sonhando Mas morrer aos 26 não era parte dos seus planos O tempo passa e com o tempo, agora a cita vai mudando Tem quem tirou nos dias e quem tá preso há mil e ano Cê teve várias chances, várias oportunidades Abraçou umas ideias, sem futuro, só maldade Deu um triste de verdade, saber que cê se foi Uma pá de livramento, só que nessa foi sem boi A gente vê o que é sofrer, mano A alegria virou dor O céu azul escureceu Mas só quem perdeu, mano, pode saber A dor que rasga o coração Saber que seu filho morreu O céu azul escureceu E ninguém dá atenção no céu Só percebi que o crime não era pra mim Quando eu senti aquela bala me atingir Vi minha vida como um filme em questão de segundos Ouço vozes, mas tudo tá ficando escuro Quanto tempo perdido vem na mente minha filha Queria ter aproveitado mais minha família Foi de repente, quando eu vi, já tava no chão Tentei mexer a mão, mas foi sem reação Não sinto dor, só o frio no asfalto No gosto dos batimentos Ficando lento pouco a pouco Me peço perdão pelo desgosto e sofrimento Só agora dou valor a cada momento Minha boca seca, não consigo respirar E agora é tarde No tempo eu não posso voltar Um instante que me fez virar memória E agora é tarde Só peça a Deus misericórdia As lágrimas de um amor O dinheiro quer sofrer A alegria virou dor O céu azul escureceu Só quem perdeu pode saber A dor que rasga o coração Saber que seu filho morreu E ver que não tem solução Só agradeço, rapaziada Obrigado, passe aí Tamo junto